Desentoquei meu foguetão que hoje tem baile na favela Já mandei avisar os parceiros pra selecionar as mais belas E quem tá puxando o bonde é o P2 e o JV Se é loucura que elas querem eu vou proporcionar o lazer E o disfarçado na navalha é o que destaca o mandracão A cada rua que passa eu roubo um novo coração Pra quem acredita ou não, tanto faz nem fiz questão Só vai acreditar vendo quando eu lançar o robozão Aí cê vai dar uma atenção, dirê que eu dou condição Mas aí já vai ser tarde, virou segunda opção Mas aí já vai ser tarde, virou segunda opção Tô de torpedão, descendo a favela E aí tu pode ter certeza, na garupa tá donzela Tipo casal, Bonnie, Clyde, Mó Chaveu e ela Na minha face tá Juju e a Dart tá no rostinho dela Tô de torpedão, descendo a favela Aí tu pode ter certeza, na garupa tá donzela Tipo casal, Bonnie, Clyde, Mó Chaveu e ela Na minha face tá Juju e a Dart tá no rostinho dela E a Dart tá no rostinho dela E a Dart tá no rostinho dela Desentoquei meu foguetão que hoje tem baile na favela Já mandei avisar os parceiros pra selecionar as mais belas E quem tá puxando o bonde é o P2, o JV Se é loucura que elas querem, eu vou proporcionar o lazer E o disfarçado na navalha é o que destaca o mandracão A cada rua que passa, logo um novo coração Pra quem acredita ou não, tanto faz nem fiz questão Só vai acreditar vendo quando eu lanço ao robozão Aí cê vai dar uma atenção, querer que eu dou condição Mas aí já vai ser tarde, virou segunda opção Mas aí já vai ser tarde, virou segunda opção Tô de torpedão, descendo a favela Aí tu pode ter certeza, na garupa tá donzela Tipo o casal Bonnie e Clyde, mostra a ver eu e ela Na minha face tá Juju e a Dart tá no rostinho dela Tô de torpedão, descendo a favela E aí tu pode ter certeza, na garupa tá donzela Tipo o casal Bonnie e Clyde, mostra a ver eu e ela Na minha face tá Juju e a Dart tá no rostinho dela E a Dart tá no rostinho dela E a Dart tá no rostinho dela E aí tu pode ter certeza, na garupa tá donzela E aí tu pode ter certeza, na garupa tá donzela Obrigado.